Vamos agora conversar com o coordenador do curso de Engenharia Mecânica da FEP, falando de profissões, o professor doutor Roberto Meira. Roberto, prazer estar com você, bem-vindo de volta ao nosso programa, bom dia. Olá Otávio, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Roberto, vamos falar de profissões, então eu gostaria que você falasse da Engenharia Mecânica, o que faz o Engenheiro Mecânico e qual o perfil do Engenheiro Mecânico. A Engenharia Mecânica é a melhor engenharia de todas, com certeza, né? É aquela engenharia que vai dar oportunidade. Você sabe que seus colegas de Engenharia Civil e Elétrica discordam, mas tudo bem. Não, mas deixa eu explicar, as engenharias hoje elas ficaram multidisciplinares. Os cursos hoje, tanto aqui na FEP quanto nas outras instituições, busca a correlação entre os alunos, essa sinergia entre os alunos. Então o nosso curso aqui, Otávio, da Engenharia Mecânica, os dois primeiros anos são juntos com a Engenharia de Produção e a Engenharia Elétrica, no ciclo que a gente chama de básico. Bom, a Engenharia Mecânica vai fornecer subsídios tecnológicos para a pessoa trabalhar na indústria. O Engenheiro Mecânico é um grande solucionador de problemas. Então quando você está numa... se você quer trabalhar numa indústria, a primeira missão que você vai ter no ambiente industrial é achar soluções práticas, baratas e rápidas. Esse é o papel do Engenheiro Mecânico. E em que áreas que ele atua? Bom, o Engenheiro Mecânico pode atuar desde a parte de projetos, construção, de sistemas mecânicos, de máquinas. Ele pode trabalhar no que a gente chama de simulação computacional, que é trazer, antes de construir qualquer coisa, antes de fazer testes físicos, você faz isso tudo no computador, no ambiente virtual. Então o Engenheiro Mecânico atua nessa parte de projetos e simulações. O Engenheiro Mecânico também atua na parte de eficiência, aqui é eficiência energética, que é gerar a economia, tornar o processo mais produtivo, mais econômico. E o Engenheiro Mecânico também é um grande gestor. Então também pode atuar na área de controle e gestão. Ou seja, em todo lugar passou um Engenheiro Mecânico, deixou a sua marca? Provavelmente sim, Otávio. A gente tem, conheço aí colegas, Engenheiros Mecânicos que atuam na área acadêmica, como nós aqui, atuam na área empresarial, na indústrias, tem pessoal Engenheiro Mecânico atuando na área do governo, na área federal, estadual e municipal. Ou seja, tem oportunidade de atuar em várias áreas. É só para deixar bem claro para as pessoas, que muitas vezes quando falamos em Engenharia Mecânica, as pessoas relacionam logo à indústria automobilística. É o mecânico. Não é só isso não, né? De forma alguma. É claro que aqui nós temos disciplinas, cadeiras, que o aluno vai estudar a fundo, né? A parte automotiva, motores, projetar motor, projetar turbina de avião, projetar ventiladores, bombas. Então todo o sistema mecânico, tudo que mexe, vamos lá, tudo que mexe, que não é orgânico, mecânico, passa aqui para a gente. Muito legal. Ou seja, ela é uma profissão que nunca fica para trás. Ela tem que estar sempre relacionada com o que existe de mais moderno, quando não é ela quem o faz. Exatamente. A Engenharia Mecânica, Otávio, na minha opinião, ela é a grande propulsora da tecnologia. Ela coloca demandas para as outras áreas. À medida que a gente vai desenvolvendo novas soluções mecânicas, surge a necessidade de ter uma automação, automatização daquele sistema, a parte elétrica, o pessoal lá de sistemas de informação na parte de programas. Então a Engenharia Mecânica é uma grande indutora de tecnologias para as outras formações. Olha, está aí uma aula de Engenharia Mecânica foi dada aqui pelo professor Roberto Meira. Desculpa, deixa eu complementar. Também podemos atuar na área biomédica, por assim dizer, desenvolvimento de próteses, material para próteses dentárias, ossos, para fazer aquele material para... Como é que chama, Otávio? Quando você coloca uma proteção no braço, uma tipóia... Tipóia. Isso tudo nós desenvolvemos. Projetamos e desenvolvemos. Engenheiro mecânico faz isso também? Sem dúvida. Olha, está vendo? Então vai longe essa profissão. Roberto, qual é o perfil, agora falando aqui da FEPP, qual é o perfil do curso de Engenharia Mecânica da FEPP? O que é que ele tem de diferente? O curso de Engenharia Mecânica da FEPP traz a inovação e a prática como um diferencial. A Engenharia Mecânica está em constante atualização. Então, é claro que nós temos os conceitos básicos de usinagem, de fabricação, de soldagem, da mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, mas obviamente que você tem que agregar esse conhecimento básico, ou já consolidado, às tecnologias mais inovadoras. Então, a parte de simulação computacional, a oportunidade de você estar no laboratório, nós chamamos aqui de metodologias ativas, interagindo com as outras áreas, com os outros engenheiros, com os outros demandantes. Esse ambiente saudável, esse ambiente profícuo, esse é o diferencial do nosso curso aqui na FEPP. Olha, bacana. Roberto, outra questão que nós temos conversado é sobre a importância da prática durante o curso. Como é que está essa questão aqui na FEPP, no curso de Engenharia Mecânica? Nós levamos a prática muito a sério, porque é a oportunidade do aluno errar. Um bom engenheiro é aquele que teve a oportunidade de errar. É melhor errar aqui na academia do que lá fora, concorda, tá? Não vamos derrubar um avião, vamos derrubá-lo aqui no ambiente controlado. Então, aqui na FEPP, o aluno vai ter oportunidade exatamente de ir além do limite. Usar os laboratórios, todos os nossos laboratórios, são 17, eles estão aqui preparados exatamente para fornecer ao aluno subsídio material para que ele possa testar e ir além. Então, nós testamos aqui variações de materiais para próteses, nós projetamos e fazemos impressões 3D do coração humano para poder simular situações que o coração está fora do padrão, sabe? Isso pode gerar próteses no futuro, pode gerar um monte de coisa, né, Otávio? Então, a prática da engenharia mecânica aqui é muito ditada pela necessidade da sociedade. Então, através das atividades acadêmicas de extensão, né, não só na pós-graduação, mas também nos cursos de extensão aqui da FEPP, nós captamos as ideias e trazemos para a sala de aula. Então, os nossos professores são grandes indutores, né, eles pegam as ideias lá fora e trazem, trazem, né, aquele problema para a sala de aula. E ali não são 15 alunos, são 15 consultores, né, a nossa ideia aqui é sempre construir uma equipe que esteja preparada para enfrentar qualquer desafio. Muito legal. Vai ter processo seletivo para a turma de engenharia mecânica agora? Vai sim, o processo seletivo já está aberto, né, a novidade aí que o processo, ele acaba agora, né, mas aí ele já foi prorrogado, né, então aí está aí a oportunidade para todo mundo, se não me engano até o dia 31 de janeiro, né, e são 50 vagas que estão sendo ofertadas. Agora o curso é diurno, noturno, é o dia inteiro? A estratégia de um curso com essa filosofia de buscar prática, de dar oportunidade do aluno trazer problemas para o ambiente acadêmico, é muito interessante que ele seja noturno, porque aí o aluno durante o dia está trabalhando, está buscando outras coisas, né, inclusive nós temos aqui o núcleo de apoio, né, para o desenvolvimento de carreiras, Otávio. Quando o aluno entra aqui na FEP, não só do curso de engenharia mecânica, tá, pessoal, de qualquer curso, você tem aqui um grupo dedicado para o desenvolvimento da sua carreira, o que você vai ser, em qual área você vai trabalhar, desde o início, tá? Então, o nosso curso sendo noturno, permite ao aluno colocar a prática, perdão, a teoria na prática. Essa é a grande vantagem de ser noturno. São 50 vagas, são quantos anos? 50 vagas, 5 anos. 5 anos. A gente estuda, né, senão fica mais um pouquinho. Roberto, quem quiser mais informação, aliás, você falou que as instituições vão até o dia 31, e a prova é que dia? A prova, ela é agendada, né, o processo, o pessoal que está interessado, acessa os ambientes aí, os canais de comunicação da FEP, tá, faz o agendamento para a prova, a prova é uma redação online, tá? E é isso, Otávio, é um processo muito simples, né, é uma grande oportunidade para todo mundo, né, não pode perder essas oportunidades. Prova agendada, quem escolhe, então, a data é o aluno. Sim, senhor, quem escolhe a data é o aluno. Até o dia 31 de janeiro. Olha, não sei se no dia 31 de janeiro ele consegue agendar, acho que não pode perder a oportunidade de já fazer isso o mais rápido possível. Mais rápido possível, vai que esgotam as vagas, né? Já viu, né, vai que, não perca a oportunidade, né, já vem antes. Ô, Roberto, quem quiser mais informação, onde é que procura? Aqui na FEP, né, será um prazer recebê-los aqui na FEP para uma visita, acho que é legal vir aqui na instituição, conhecer os laboratórios, conversar com os alunos, né, conhecer o que é esse mundo FEP, e é claro que tem os canais de comunicação. Tem aqui, eu tenho uma colinha aqui, hotsite.fep.br É isso, né, Otávio? Você me ajuda aqui. Para... Vocês viram que o óculos do professor Roberto já venceu, né? É a idade, é a idade. Inscrições para o processo seletivo 2023, hotsite.fep.br Vamos colocar aqui o WhatsApp? Acho que o WhatsApp funciona para todo mundo. Anota aí, pessoal, 359-8862-1006. Entre em contato com a turma extremamente capacitada e qualificada para tirar todas as suas dúvidas no processo seletivo. Show. Roberto, valeu demais. Obrigado por ter falado da engenharia sobre essa profissão tão maravilhosa, tão tradicional e tão atual, né, e aqui coordenado no curso coordenado por você na FEP. Sucesso, boa sorte, até breve. Muito obrigado, um abraço a todos e venham conhecer a FEP. Venham conhecer a FEP. Conversei aqui com o professor Roberto Meira, que é o coordenador do curso de engenharia mecânica da FEP, centro universitário, participando do nosso programa, nas ondas da panorama. FEP. Conversei aqui com o professor Roberto Meira, que é o coordenador do curso de engenharia mecânica 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 da FEP. Obrigado.